Parei aqui para o cachorro fazer as nossas cidades, vai fazer o número 2, ótimo! Fica saltando lá dentro do carro, já anda fazendo o número 1. Essa aqui é a saída do Praquapó, eu estou indo lá para a Cháquina de Trindade, né? Então, ele está com um problema intestinal, porque já foi ali e não fez, mas agora está dando força ali, né? Aqui é um lugarzinho que o pessoal às vezes para para... Tem gente que vem aqui vender caldo e cana, né? Mas o animal, tem um lugar lá que é parecido, o animal achou que era lá, né? O animal está querendo fazer essa necessidade fisiológica, sabe que eu estou na paradinha para ele. E aí ficou pulando lá nas minhas costas, querendo que eu parasse. A gente vai ter um bom dia, está nublado, vai chover, tem chovido muito nesse último dia, muito mesmo. Eu tenho que limpar o quintal lá de casa, né? Já comecei e parei. Vou dar uma olhada lá nas minhas plantas, está cheio de mato. E aí sai. E aí sai.